As vésperas da segunda melhor data do comércio no país, o Dia das Mães, tem muitos devedores em busca de limpar o nome para comprar mais. Na Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia, a CDL, gente em busca do SPC Serasa para restabelecer o nome no mercado. O movimento aumentou em 45% a mais que o mês anterior e 15,1% se comparado ao período de 1º a 6 de maio do ano passado. Essa tendência é natural, as pessoas muitas vezes esquecem onde está devendo, então elas procuram as unidades de atendimento exatamente para saber onde estão devendo, para não deixar ninguém de fora, não deixar nenhum credor sem o pagamento. Após descobrir uma restrição no nome, o Ender correu para solucionar o problema. Nunca fiz nada que o orçamento não permitisse. Foi até uma surpresa achar essa restrição, mas acho que já sei o que é. Acho que foi um mal entendido mesmo. E com restrições ou não, tem gente lotando os shoppings da cidade em busca do presente da mamãe. Alguns estão sorteando o carro zero quilômetro e até show com o cantor Fábio Júnior. Esse shopping pretende vender 20% a mais que o Dia das Mães do ano passado. Para isso foram investidos cerca de 750 mil reais em marketing e promoções. E para comprar o presente da mamãe tem consumidor que não quer saber do preço. O mais caro, o mais barato, o mais importante é a felicidade da mãe. Eu acho que quando se trata de mãe, vale a pena dar o que ela quiser. Eu acho que quando se trata de mãe, vale a pena dar o que ela quiser.